E hoje à tarde, o Departamento Médico do Grêmio anunciou que o técnico Renato Portaluppi terá que passar por uma cirurgia no coração. O procedimento não é considerado de risco. Conforme o Departamento Médico Tricolor, Renato convive com uma arritmia cardíaca há cerca de 4 anos. Por isso, amanhã pela manhã, o treinador gremista irá passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Muinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Como consequência, Renato ficará pelo menos uma semana afastado das atividades profissionais. O Renato vai fazer uma correção de um problema que já vem há alguns anos incomodando, que é uma arritmia. Tem uma fibrilação, que é uma coisa própria do atleta. Ele fará o que se chama de uma ablação. É praticamente queimar aqueles nódulos que estão trazendo focos de arritmia. Acreditamos que ele fique dois dias hospitalizado. Em três dias ele deve estar de volta e em uma semana estará já em plena atividade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti